Música Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima, o primeiro do ano de 2018 No programa de hoje você vai conferir a 26ª edição das 500 mil de Londrina São quase 7 horas de prova e tem muita velocidade e muita emoção A gente começa agora entrevistando os pilotos e a expectativa deles para esse grande evento 26ª edição que você confere a partir de agora Música Olá amigos, programa Velocidade Máxima, estamos de volta com mais uma edição das 500 mil de Londrina Vamos bater um papo com os pilotos e ver a expectativa deles para essa 26ª edição Bem, estou com o meu amigo Beto Richa, governador, além de tudo isso é muito amigo 13ª edição que ele participa em Interruptos aqui nas 500 mil, com todo o trabalho que ele tem Ele acha um tempinho para poder não faltar nas 500 mil Obrigado Beto, mais uma vez participando Eu que agradeço Beto, essa nossa amizade, esse companheirismo E eu reservo, é a única data no meu ano que eu reservo para vir aqui me divertir Para ver os amigos, para desenferrujar os braços e sentir o cheirinho da gasolina A gente sempre gostou de automobilismo, tanto é E essa corrida é muito bem organizada, de longa duração E não precisa estar muito preparado tecnicamente É mais tocar o carro, resistir a 6 horas e 20, 6 horas e meia de corrida Mas é muito agradável, eu fico muito feliz em estar aqui e parabenizar todos os organizadores É 13º ano consecutivo que eu participo das 500 milhas de Londrina Além de tudo, é um dos eventos alusivos ao aniversário da nossa cidade, que é 10 de dezembro É verdade Beto, além de mais, muita gente acha que o automobilismo é uma prova de riquinho Mas é um evento, nosso evento diretamente e indiretamente gera mais ou menos 700 pessoas trabalhando Desde terça-feira já começa a chegar nas equipes Isso para a cidade é dinheiro É verdade, movimenta a economia, gera emprego, gera renda Os hotéis ficam com ocupação superior, transportes, gastronomia E olha, já faz tempo que deixou de ser esporte de elite A gente vê aqui muitas pessoas participando Como é uma corrida de longa duração, são 3, 4 pilotos por carro Então se dividem, arrumam um patrocíniozinho e conseguem correr Aí depende da categoria também Tem aqui mecânicos que participam da corrida Não apenas trabalhando, mas pilotando também É um esporte hoje que, além do futebol, é a paixão dos brasileiros Temos vários brasileiros que brilharam no cenário mundial Os pilotos de Fórmula 1, o inesquecível Ayrton Senna Isso ajudou a alavancar e fortalecer ainda mais essa modalidade esportiva que é o automobilismo Para finalizar, carro que você vai andar Eu vou andar aqui a convite do Caco Almeida, meu amigo de infância Começamos no kart juntos E com o Neto Meri, que é um grande piloto, correu muitos anos na Europa E eles me convidaram, eu aceitei aqui e vou correr com a macerate que eles alugaram É isso aí, Beto Rich mais uma vez nas 500 milhas Eu faço questão de entregar um troféu lá no final da prova, se Deus quiser Mesmo quebrando em todos os eventos que ele participou Ele fica até o final, prestigiando Isso é muito legal E você ganhou uma edição com a Ferrari, né? É, ganhei Tem uma equipe do Rio de Janeiro que me convidou Eu resisti o que pude Eu estava até com receio, porque os pilotos são profissionais Correm na Europa, estavam competindo E aqui ia valer por uma etapa da Endurance Eles estavam ponteando, eu fiquei com receio Mas insistiram e tal E quem não tem um sonho de ganhar uma Ferrari? Eu realizei o meu sonho e mais do que isso Com vitória Com vitória, nada melhor do que isso Mas quando a gente quebra no início, como ano passado Na primeira tocada, o carro quebrou Faz parte da competição Mas eu fiquei até o final, porque vale a pena conferir É uma corrida muito legal Muito competitiva Um grande número de equipes participando E a organização aqui é impecável Bem, estou com o Duda Banna Sempre liderando os treinos livres Três edições, praticamente assim Batendo na trave Quase chegando lá Está na hora de vencer, né? Então, a gente sempre procura a vitória, né? Realmente tivemos três anos que bateram na trave Esse ano a gente veio Fez uma revisão completa no carro Nós tínhamos alguns problemas no carro Realmente Para essa edição eu estou acreditando que vai dar tudo certo Bem, estou com o Córdoba, piloto já renomado Participando mais de uma edição das 500 milhas Córdoba, você vai andar com quem? E qual a categoria sua? Bom, eu vou andar no grupo 1, né? Que é o principal, né? A mais forte Com o Rob Pérez, que é o carro dele Na equipe do Ferreirinha, lá de São Paulo O famoso, Ferreirinha Há quantos anos aí que faz carro de corrida E é um protótipo que a gente já vem andando bastante Ano passado a gente correu aqui com ele Andamos bem É um azar de noite que deu um problema de luz Agora em São Paulo no Velocitar Na categoria ganhou Então acho que a gente tem que pensar em chegar Porque o carro é bom O carro é muito bom O carro é uma prova difícil, né? Que você vê que está quente aí o negócio Então vamos tentar chegar Bem, estou com o Rob Pérez O responsável dessa máquina bonita aqui Ele e o Córdoba vão disputar a 20ª 6ª edição Por que a gente podia falar um pouquinho do carro? A expectativa da equipe para a corrida? Bom, o carro está muito bom A gente vende uma vitória maravilhosa Na nossa categoria lá no Velocitar E... Bom, o ano passado também o carro andou muito bem aqui Eu sou um felizardo de Londrina Na minha época de Fórmula 3 também A gente andava bastante bem aqui E... Enfim Vamos... Vamos esperar amanhã Com certeza a corrida difícil Temperatura alta Câmbio, freio, motor Enfim Mas... Vamos que vamos Feliz de estar aqui com vocês Bem, estou com o Fabinho Greco É uma honra tê-lo aqui na 26ª edição das 500 milhas Pela primeira vez participando Torcemos aqui que ele possa vir mais vezes Andar com uma Ferrari Belíssima Ferrari Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o carro A expectativa da equipe Quem vai participar É, na verdade, Beto Você sabe muito bem que há anos a gente está tentando vir E esse ano deu... Deu certo, né Tivemos alguns problemas nos anos anteriores Peça e tal E acabou dessa vez dando certo Estamos aqui, é lógico Prestigiando e... E torcendo para que o evento seja bonito como ele sempre foi E... Nós estamos com um carro competitivo O carro está muito bom Então, o carro é uma F430 GT3 Tem por volta de uns 550 cavalos É um carro extremamente rápido, né É um carro bem resistente Porque é basicamente um carro standard de rua, né Que é um carro... De rua com pneu slick Com alguma aerodinâmica Então, é um carro bem... Como é que eu posso dizer? Bem projetado para provas longas Ele foi feito para esse tipo de corrida no exterior Então, por isso que a gente tem esse veículo Para correr provas longas Então, eu acho que o carro é bem competitivo Por isso que a gente vem para cá Bem, estou com o Alcacir Sermans Sempre participando das 500 milhas Aqui na Vigésia, na sexta edição Ele é do grupo 6 Alcacir, fala para a gente um pouquinho sobre a categoria É, a categoria é uma categoria que é formada para carros nacionais Com a silhueta original Que não pode ultrapassar as rodas em função do regulamento Motor 2.0 Acima de... Até 2.0, né É uma categoria que é uma categoria que sempre está participando no campeonato Pneu slick Pneu slick Bom, como é que está o carro? A expectativa para a prova? Nós fizemos hoje um teste só para treino de prova E nós estamos virando sempre no mesmo patamar de 1.3, 1.30 Os dois pilotos Então, é uma média boa Que eu acho que se nós conseguirmos manter o carro em ordem na pista Dá para ganhar Bom, estou com o Henrique Moreira É... Tem uma Alfa aqui que está realmente... É apaixonante ver Ele me lembra do tempo do Danine E queria você falar um pouquinho sobre a categoria e sobre a Alfa Bom, é... O carro foi desenvolvido exclusivamente para 500 milhas É um pessoal que andava em uma categoria inferior E queriam aumentar um pouco E eram apaixonados por Alfa Eles falavam, para que categoria que a gente pode estar indo? A gente optou para ir subir duas categorias apenas, né Pular direto para o turismo 2000 slick E eles queriam uma Alfa Romeo para eles serem alfistas apaixonados Então, a gente começou em fevereiro a montar esse carro Eu cheguei a ir para o Rio de Janeiro olhar Para ver se o carro realmente estava bom para a compra Comprou o carro original Inclusive, até ainda tem documento esse carro, tudo O carro veio para nós Nós desmontamos inteirinho Viemos projetando E agora virou isso aqui Estamos ainda em ajuste Está em fase de teste ainda Apareceu um probleminha de câmbio O câmbio é muito longo A injeção deu um pouquinho de dor de cabeça Mas estamos resolvendo tudo Acho que para agora à noite o carro já vem bem mais rápido Bom, só para dar uma explanada Essa família aqui Amigos, né Moreira Meu, estão trabalhando dia e noite nesse carro É um sonho mesmo O carro é lindo Lembra o tempo do Nanine na Alfa Um 5.5 E olha, 24 horas trabalhando no carro O carro de cuida é difícil Você tem que colocar na pista para desenvolver Não tiveram tempo Então o objetivo deles, na verdade, é colocar o carro para chegar até o final É isso aí Nós estamos há 40 dias já saindo da oficina Todo dia meia-noite, uma hora da manhã E voltando às 7 da manhã fazendo esse carro virar Conseguimos colocar na pista uns 10 dias atrás Mas tivemos o desprazer de ter o motor explodido Em 3 dias reconstruímos o motor inteiro E colocamos aqui de novo nos treinos E agora estamos fazendo tudo para virar O carro ainda treinou pouco Porque sempre com projeto novo parecem probleminhas Mas já está tudo resolvido E a gente já vai para a pista Já na noite Bem, estou com o Cesar Ferro Está aqui o Marcelo A dupla Eu mexo que está de parabéns Estão dando de speed É um carro fraquinho para as 500 milhas Mas eu vou falar uma coisa para você Vou fazer questão de entregar o troféu lá no posto Essa dupla aqui Porque de tantos speed aqui em Londrina Eles foram os corajosos de botar o carro aqui Se esforçaram Se sacrificaram para poder participar da prova Isso é muito louvável A gente gosta de gente dessa forma Infelizmente poucos pilotos aqui em Londrina Estão prestigiando um evento como esse aqui E essa dupla aqui desafiadora Bom, é um prazer tê-lo aqui Obrigado Beto O prazer é nosso, né? Uma prova de 26 anos Ininterrupta, né? Nenhuma vez falhou a 500 milhos E eu vou para a quarta edição É extremamente emocionante para a gente O momento realmente não é bom para a gente estar aqui Mas a gente fez de tudo A gente pôs na cabeça Traçamos o objetivo E vamos botar o nosso speed aí No meio dessas máquinas aí, né? O negócio chega no final, não é mesmo? O negócio chega no final É realmente O nosso projeto É quando decidimos estar participando É além da competitividade É chegar até o final da corrida Inteiro, o carro inteiro E todo mundo aí Satisfeito aí com a prova Eu estou com o Alejandro Que é da Argentina Veio especialmente para a 26ª edição das 500 milhas Veio de tão longe O ano passado Eu tive um prazer de conhecê-lo É um cara sensacional Apaixonado por corrida Realmente Alejandro É um prazer tê-lo aqui No nosso evento Bom, é um orgulho muito grande para mim Estar falando contigo Eu que te seguido por vídeo Tantos anos de Argentina E tu sabes que é assim E de pronto venir aqui Correr em Londrina É um circuito fantástico Me han tratado Todo o povo brasileiro Me ha ido muito melhor Em Brasil Que automobilísticamente falando Que em Argentina Más que resultado É o trato Trato humano O respeito Acá não importa a idade Estou muito feliz de estar aqui Você vê Mira que Eu faço quase 18 horas de viaje Um pouco mais Talvez é um moro lejos De longo de capital federal Como na costa argentina Entre eles São 18, 20 horas de viaje A mim não me ajuda a ninguém econômicamente Sou de mim ir ao trabalho Mas não importa Ayer me falavam Me perguntavam Por que estás aqui? Eu sou feliz Ai que bom Melhor resposta que isso É impossível O que pode pensar da Corça? O que pode pensar? Na corrida O que pode pensar? É que é fantástico Eu penso que Tanto a Ibsa como nos Estados Unidos Endurance Em Brasil E estas corridas São as mais importantes da América Há toda a classe de carros Ferrari Lamborghini Maserati Os carros de Totti É fantástico Para mim é um sono É como para O hincha do Vasco da Gama Que seja campeão de América Eu já ganhei Eu fui campeão de América Estando aqui Eu corro porque me gusta Amo protótipos Amo de Endurance Amo de 500 millas E mentre Deus me dê vida Eu vou ficar aqui Eu Eu prometi o ano passado Eu prometi o ano passado Sim É vero Dije como seja 500 millas estou E quero também Comentar algo O ano passado Eu corri com o equipe de Totti Eu não tive o trofeo Mas Beto Borghesi Foi a sua morada Me trajo um trofeo De ele personal Que eu tenho Em minha mesita de luz Em minha peça E as coisas que não se esquecem Então eternamente agradecido a você Eternamente A das 500 millas Eternamente Ao povo brasileiro Com o tema dos carros Estou muito feliz por estar aqui Muito feliz Obrigada Estamos torcendo Que o Alejandro consiga Buscar um trofeo No final da prova Bom, estou com o Leandro Totti Ele é dono da equipe Que todo ano Participa das 500 millas Com vários carros E esse ano Tem um diferencial O ano passado Liderou as 500 millas Acabou chegando Segunda geral Com um carro bem inferior Em relação aos demais Mas ele está realizando Um sonho hoje Que ele vai disputar As 500 millas Amanhã Com a filha Gabriela Pô, é super legal isso, hein? É Beto Você vê esse ano aí Como é que foi Que ela dá pra correr Nas duas últimas etapas E tinha prometido Que se ela tivesse Indo bem A gente faria As 500 millas juntos E ela se animou Fez as duas corridinhas Que teve aí Do campeonato paranaense E agora Promessa é dívida Então a gente estava Com uma parceria Com o Michael Desde o ano passado Andando Ele topou De ela participar Junto no trio Então esse ano A gente veio com reforço Então é eu, o Michael E a Gabriela Legal O Tote Vai explicar pra gente O carro dele Entra no grupo 3 Fala um pouquinho Sobre a categoria É Você vê A 500 millas Tem vários casos correndo Com vários tipos De categoria Tem categoria A B e C Que é P1 P2 P3 A gente anda Com o carro Na categoria P3 Que é a categoria C Que é um carro 2.0 8 válvulas Tem menos potência Os carros A categoria P2 É um carro com mais potência Os carros A categoria P1 É um carro com força livre Então Como é uma corrida De longa duração Uma corrida de estratégia Então às vezes Nem sempre o mais rápido Que consegue ganhar Então você vê O ano passado A gente chegou a liderar Faltando uma hora A gente acabou Perder a primeira posição E acabam chegando Em segundo Na geral Com o carro com a P3 Então Eu tenho vários carros Eu tenho um carro Na categoria Inclusive a gente vai correr Na P2 esse ano Com a Gabriela Com o Marco Mas meus carros A maioria Tudo na categoria P3 Motor 1.8 Tudo com motor 1.8 Pode até motor 2.0 Então Mas meus carros Andam com motor 1.8 Não tem Tá tendo muita diferença É um carro Que tem Desorabilidade muito maior Resistência maior E todo ano A gente consegue Terminar as corridas Dos carros nossos Sempre Nos 10 primeiros No pódio na geral A gente está Então Com certeza A gente vai incomodar De novo Estou com o Caco Almeida Mandar de Maserati Grupo 4 Caco Você podia falar Um pouquinho sobre o carro Então Esse é uma Maserati Tem 450 cavalos Vamos andar no grupo 4 Ano passado O Beto fez a pole A gente conseguiu Fazer a pole Na categoria Mas foi uma pena Não durou 40 minutos Quebrou um tucho Foi fragmento do tucho Que parou Entupiu a bomba de água Com a bomba de óleo E esse ano A gente está com o motor novo O carro está indo bem Estamos ansiosos Tomara que o Beto Repita e faça a pole De novo Estão animados Estão bem animados Tem o Neto Eduardo Meri Um piloto Ex-profissional Andou na Europa Morou fora Guia muito bem Então estão bem animados A expectativa é grande Estou com o Paul Schirn Aqui Belíssimo carro Todo ano participando 500 milhas Prestigiando Podia falar um pouquinho Sobre o carro Sobre a categoria E sobre a prova Bom Sobre o carro É um estoque Cobalt Com a carroceria do Cobalt V8 É um carro que participa Na categoria 1 É um carro que participou Em duas provas Do campeonato brasileiro De Endurance Desse ano Que eu consegui A terceira colocação Na categoria E É um carro que A gente tem trazido É a segunda vez Terceira vez Que vem as 500 milhas Além de outras Vezes que nós viemos Com uma Montana É uma prova 500 milhas De Londrina É uma prova Tradicional Do automobilismo Brasileiro E Paranaense É uma prova Muito desafiadora E que É um É um prazer Muito grande Estar Todo ano Aqui Até pela recepção Que a gente tem Do 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 pessoal Do Paraná E Amanhã Paragada Às 16 horas A gente tem A expectativa Mas é um bom trabalho Felizou com o Beto Baú Que já Participou aqui De NVs Das 500 milhas É um dos maiores vencedores Vai andar no grupo 5 Grupo 5 Das 500 milhas Sim Grupo 5 É Onde Participa O meu carro Aqui Mais um carro Igual O Puma Turbo É um grupo Bem interessante Quanto cavalo tem? Esse motor Hoje deve ter Uns 215 HP O que é o diferencial Relação Pneu slick O que mais? Eu tenho pneu slick Tenho um câmbio Sequencial Tenho Uma Grande preparação De chão Amortecedor Mola Freio importado É um força livre Você que é experiente Sabe O quanto é importante A regularidade A equipe Está afinada ou não? Sem dúvida Aqui é uma corrida A gente sabe Que não é uma corrida Para você Bater record Nem para É uma corrida Para você chegar Então o segredo É você guiar Com a mais calma Com a mais calma Possível E para não Para o carro Aguentar Bem Estou com dois amigos Aqui Está aqui meu amigo O Mário Maricondes Campeão O Rally dos Sertões Estreou vencendo Incrível Isso aí meu Deus do céu Claudio Leone Um grande amigo Também Nós disputávamos A Fórmula Spider Bom Eles são figurinha Carimbada Nas 500 milhas Vão andar juntamente Com o Luciano Borghese Fala um pouquinho Sobre o carro A expectativa De vocês Bom O carro é Completamente diferente Daquele que nós andamos Ano passado Nós mudamos motor Mudamos câmbio Estamos com algumas Coisas novas E estamos com uma Boa expectativa Para a corrida Então vamos ver Se cumpre dessa vez Ô Claudio Motor novo Câmbio Diferente Em relação O que foi O ano passado Foi frustrante Três voltas Quebraram Esse ano O negócio Chega até o final Eu acho que sim Porque são Todos componentes Excelentes Novos O carro todo Revisado Um material De excelente Qualidade O carro Tem força Na saída de curva É bastante linear Bastante Equilibrado Freia muito bem Acelera bem Eu acho que temos Um carro bem competitivo Bem, fiquem grato E voltamos daqui a pouquinho Com o programa Velocidade máxima Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família Não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma Não pense duas vezes Compre um Apolo É a melhor opção do mercado Sabe por quê? Ela é prática Cabe na sacada Quintal Você leva junto com você para onde quiser Churrasqueira Apolo A melhor opção para o churrasco Bem, então de volta você confere um compacto da 26ª edição das 500 milhas de Londrina Olá amigos do programa Velocidade máxima A partir de agora você vai conferir um compacto da 26ª edição das 500 milhas de Londrina Na pole position aparece o carro 35 da família Jair Banna Jair Duda Banna Depois a 2ª colocação aparece o Ferrari Fábio Greco Cataline E Guilherme Sadas 3ª colocação aparece o carro 146 do Pérez e o Córdoba 4ª colocação o carro 151 do Pistilho e do Pinheiro 5ª colocação o carro 38 do Bley e a Luiz Moreira 6ª colocação o carro 10 Luiz Abad e Dal Ponte 7ª posição o carro 25 do Edra Soares Do Ney Faustini 8ª posição o carro 73 do Tote, Gabriela e Michael Tumiati 9ª colocação o carro 3 do Crestani e o Claudio Ritch 10ª colocação o carro 107 de João Veyler e Ademir 11ª colocação o carro 128 do Man e o Antunes 12ª colocação o carro 9 do Beto Richa, Caco Almeida e o Neto 13ª colocação o carro 45 do Paulo Doutaro, Claudio Ritch e o Mário Marcones 14ª colocação o carro 226 do Seno Gorghesi, Mário Marcones e o Claudio Leone 15ª colocação o carro 3 do T3, Roberto Baú e Moraes 16ª colocação o carro 78 do Peter Fetter e o Leo Yoshi 17ª colocação o carro 40 da Família Pardo 18ª colocação o carro 72 do Dessandro e João Vilela 19ª colocação o carro 79 do Beto Borghesi, Ricardo Fikina e Wander Penckes 20ª colocação o carro 66, Martinez, Luque e Tinoco 21ª colocação o carro 30, Aguacinho, Sermon e Tassi 21ª colocação o carro 27, Vais e Escoladori 23ª colocação o carro 12, Cesar Ferro e Rampasso 24ª colocação o carro 83, Barcelos, Renato e Vitor Davi 24 carros nessa vigência, 6ª edição, tudo pronto para a largada O Safety Car vai encostar e vai ser dado a largada Aí, no detalhe, vai encostar agora o Safety Car Vem na frente o pole position, Jair Banna e Duda Banna Quem larga é Duda Banna Aí, tudo preparado para a largada Vai começar a vigência da 6ª edição Das 500 milhas de Londrina Olha o todo Ayrton Senna Aí, no detalhe, tudo na frente O Duda Banna Já veio o Fábio Greco Aliás, quem largou foi o Guilherme Salas Aí, no detalhe, Najin Kenner Do Estádio Café Começando, portanto, a 26ª edição das 500 milhas de Londrina São quase 7 horas Vem muita velocidade e muita estratégia também Aí, no detalhe, o carro do Alejandro Piloto Argentino Fazendo parte aqui das festividades No aniversário da cidade das 500 milhas de Londrina Vem na frente o Duda Banna Duda Banna, Jair Banna Há anos, batendo na trave Para vencer as 500 milhas Sempre enfrentando o problema Está aí, na frente, mais uma vez E a Ferrari Aí, no Fábio Greco Catalino e o Guilherme Salas Está incomodando Vem para a freada, curva o box Vem aí, Duda Banna Fazendo parceria com seu pai, Jair Banna Aí, no detalhe, para você Vão em direção, agora, a curva a vitória Aparece o Pérez Na terceira colocação, o Córdoba Depois, o Ney Faustini Vem o Pistili Depois, aparece o Aloysio Moreira Fazendo parceria com o Blaise Júnior Aí, Luciano Borghese, o carro amarelo Aí, no caso, quem está pilotando Neste momento, é o Mário Marcones Aparece pelo Peter Fetter Aí, a família Parle Depois, vem no detalhe O Beto Borghese Fazendo parceria com o Furquim e o Pinks Aí, um detalhe para você O líder da prova Duda Banna Mais atrás, aparece o carro do Guilherme Salas Ney Faustini Ney Faustini Pistili Aluísio Moreira E depois aparece O carro do Leandro Totti Fazendo parceria com a sua filha, Gabriela Ele e o Michael Tumayat No ano passado, foram vice-campeões E as 500 mil de Londrina Aí, família Parle Depois, vem para o Beto Borghese Carro 79 7 horas de prova Muito calor Nessa época Em Londrina A imagem de você descendo agora o S Da caixa d'água Aí, Duda Banna Vem Guilherme Salas Com a Ferrari Mais atrás, aparece o carro 146 Do Pérez e do Córdoba Então, torte bastante rápido Na sequência, vem o carro O 25 Do Eda Soares Ney Ney Sa Faustini Detalhe você, carro amarelo Depois aparece o Pistili Aluísio Moreira Sendo perseguido Por Leandro Totti Depois o Cristani Mais atrás Do Carro número do Abate Carro número 10, né Luísio Abate Dá um ponte E a 500 mil de Londrina Fazendo parte Das comemorações Aniversárias da cidade Você confere aqui no programa Velocidade máxima Há 20 anos no ar Teve a Cabe Londrina Arapongas Cascavel Foge Iguaçu Joinville Ponta Grossa Guarapuava Araranguá Divisciúma Piracicaba Ourinhos Marília Quaragatatuba São onde são Exibidos o programa Velocidade máxima O Cristani Mais atrás Aparece o carro Do Luísio Moreira E o carro do Totti E está pilotando Esse momento Parece que É o Marco do Miate Aí detalhe o Cristani Vem a Luísio Moreira Aí depois o carro do Abate Carro do 10 Detalhe o Antunes E o Man Depois aparece o Mario Marcondes Fazendo parceria com o Luciano Borguesi E o Carlos Leone Mario Marcondes foi campeão Nas categorias Ali do Sertões Correndo pela primeira vez Estão mostrando aí o título Inédito Na cidade de Londrina Cada vez é o Mario Marcondes Dei o Faustini Mas atrás do Pistili Veio o Cristani E a Luísio Moreira Sendo perseguido Pelo carro número 73 Do trio Totti Gabriela E Mike do Miate Aí vem o líder Tudo a banana O Predador carro 35 E a Ferrari Do Fábio Greco Cataline Do Carmen Salas Aí no detalhe Vai ser carro 23 Lembrando que temos 273 voltas pela frente O limite de 7 horas Em 2015 tivemos Uma prova Muita chuva Aliás a prova inteirinha Embaixo de chuva E terminou No limite de 7 horas Aí passando o Cristani Carro número 3 Ele que é do Rio Grande do Sul A Luísio Morena E Mike Tumiá Tinha um abrigo aí particular Aí no Itauponte Aí o detalhe Vai ser o João Velha João Velha Depois Paulo Totaro Mario Marcondes E Claudio Ritch A Maserati no 45 João Velha Com seu Puma Turbo Olha só A Ferrari com problemas Vai para a box Muito cedo Ferrari de Fábio Greco Guilherme Salas Passou o Peter Passou o Peter Fetter Aí está o carro 107 de João Velha Mais atrás Beto Borghese Aí detalhe O carro 66 É o Luke Monteiro Ele é narrador De provas nacionais Participando As 500 milhas Juntamente com o Tinoto E o Martinez Passando o Beto Borghese Vem o João Velha Família Pardo E o Luke Monteiro Aí está o Predador Toda banda Gerbana Os líderes da prova 500 milhas de Londrina Só a 26ª edição Fazendo parte Do aniversário Da cidade de Londrina Vai tentar Você é o Predador E aí está o meu amigo Cesar Ferro Carro número 12 Vendo com o companheiro Gambazo Carro 27 Do Vomor Vais E o Escolador E olha Safety Car na pista Entrou o Safety Car Para retirar do carro Do Totaro Com o problema Do carro do Totaro Do Hit Carro número 45 A gente vai mostrar agora O replay Da saída Da pista Do carro da família Pardo Fritou os pneus Foi para fora Uma imagem recuperada Mas tudo bem Volta a pista Carro 40 Da família Pardo De volta à prova Muita gente aproveitou Para entrar para a box Aí está sendo Comandado pelo carro Do Faustini Saiu o Safety Car Vamos para a relargada Vamos para a relargada Da 26ª edição Das 500 milhas de Londrina Muita gente aproveitou Para fazer Abastecimento Troca de piloto Saiu O Dudabana Entrou o Jair Bana Recomeça novamente A 26ª edição Das 500 milhas de Londrina Aí o trio Faustini Sai Faustini também E o Edra Soares Controlando a curva Do estádio Alejandro Argentino Carro verde Vermelho A frente A frente O carro do Abade Alejandro Já participando Da segunda vez As 500 milhas de Londrina Tempo fechado Já começa a chover Algumas partes Da pista Chuva Portanto Nas 500 milhas de Londrina Que não é Estranha não Todo ano Temos chuva Praticamente Olha aí A pista Bastante molhada Agora Todo cuidado É pouco O carro Do Escolador Vai passando O carro 1-4-6 Do Pérez Do Córdova Mais atrás Da Ferrari Do Catalini Fábio Greco E o Guilherme Salas Passa também O Córdova Luciano Borghese Aí detalha O João Venderson Uma Turbo Bem Vamos para o intervalo E voltamos Daqui a pouquinho Com a final Da 26ª edição Das 500 milhas de Londrina Se você gosta De fazer um bom churrasco Com amigos Ou a família Não tem churrasqueira Fixa em casa E quer comprar uma Não pense duas vezes Compre uma Apolo É a melhor opção Do mercado Sabe por quê? Ela é prática Cabe na sacada Quintal Você leva junto Com você Para onde quiser Churrasqueira Apolo A melhor opção Para o churrasco Bem Estão de volta Você conferirá Então a final Da 26ª edição Das 500 milhas de Londrina Vestilha à frente Já muda Totalmente A estratégia De muitas equipes Já começa a noitecer Está parado O Peter Fetter E o Yoshi A Ferrari Também para Tem o carro À frente Se não me engano Do Pérez Do Córdoba Troca de pneus Vai em detalhe Vai saindo A Ferrari E carro 30 Do Sermon Vai ser o Sermon E o Tassi Está parado Ainda o carro 4 e 4600 Per��is Do Córdoba Acabar 12V Sai o Aleandro E o João Gilela Agora vai assumir A João Vejler 1 얼마나 boas Para o detalhe Pérez, um detalhe para você agora do Crestane. O Crestane parado no box foi um problema mais sério. O Pérez sendo amarrado. A gente vai bater um papo agora com o Crestane e ver o que aconteceu. Se ele está otimista para a prova. A gente já teve muitos problemas de semi-eixo. A gente vai completar a prova aí. Seja o que Deus quiser, mas a gente vai se divertir agora. Porque nós já tivemos a corrida comprometida. Por esses problemas. Mas a gente vai seguir, né? Vamos se divertir um pouco. Aí você ouviu o Crestane e aí o Jair Banna. Passando para os retardatários. Ele que é o líder da prova. Pestilho à sua frente. Está bem o Pestilho na parada, hein? Você não viu que não ocupa a segunda posição na prova. Aí está o Play Junior. Vem para cima do torneio escolhador. Não vai. Com categorias diferentes. Cada um buscando o seu espaço. Para tentar o melhor resultado em sua categoria. Aí o John Veyner. Volta à pista o John Veyner. O John Veyner tendo como companheiro o Ademir. Está no carro 79. Mais atrás a equipe do Luciano Borghese. Do Claudio Leone. Mário Marcondes. Caiu o César Ferro. Companheiro Van Pazzo. Passando o zoninho escolhador. Aí vem o carro 6.6 do Martinez. Luque e o Tioco. Acho que o Martinez está pilotando nesse momento. O Ferrari com o 23. Perdeu muitas voltas no boxe. Com problemas. Vem recuperação, hein? Aí o Algasir Sema na frente. O Tassi. Outra categoria. É a cura vitória. Aí o Dey Faustini. Vem bem na prova, hein? O Edas, o Dey Faustini e o Sá Faustini. Vem bem na prova. A equipe do Luciano Borghese. Parada no boxe. Mário Marcondes e Claudio Leone. Um detalhe para você. Luciano Borghese é macacão amarelo. Vai parando também o John Veyner. Com o seu Puma. Vamos bater um papo com Claudio Leone. Ver como é que a equipe está na prova, né? É categoria P3. Mas eu acho que a gente está... Eu soube que a gente está... Acho que estava em 4 na geral antes de eu parar. E em primeiro na categoria. Então, tá bom. Tá bom. Tá muito bom. Estou feliz. O importante é isso aí. É se divertir. A prova longa é assim. Estratégia. Tem que contar com a sorte. Está no pistilho. Vamos bater um papo agora com Luciano Borghese. Companheiro do Claudio Leone e Mário Marcondes. Corrida da boa. O cara deu um probleminha. Nós já estivemos em primeiro lugar, Malume. Agora ainda temos duas horas e meia. Quem sabe a gente vai para a ponta ainda. Bastante otimista o Luciano Borghese. A gente vai bater um papo agora com o Beto Borghese e o Furquim. Eles também estão bem ali na categoria. Estão otimistas. Bom, o carro está bom. A gente está em sexto na geral. Terceiro na categoria. Estou com o meu amigo aqui, o Furquim, que vai entrar daqui a pouquinho. A gente teve bastante dificuldade no início. Nosso carro não é tão potente, mas é um carro resistente. Agora quem vai entrar vai ser o Furquim. A gente pegou aí o carro do Beto. O Beto passou o carro bem posicionado. Nosso carro, o que ele falou, não é potente, mas é confiável. A gente vai chegar lá. Vamos torcer para terminar em terceiro aí na categoria. Olha, vai passando, parando aí o carro do César Ferro. Ele não passa, hein? Tem detalhe para você. Fazendo a troca de piloto. Quem vai entrar agora vai ser o César Ferro. Fazendo abastecimento. César Ferro aí, um lutador aí. Conseguiu botar o carro na pista. O carro do Luque Monteiro, Martinez e Tuchinoco. Então bater um papo com o Edas. Estão muito bem na prova, hein? Agora nós estamos em terceiro. Mas está indo bem o carro. Está firme. Está bem consistente. Deparando o carro do Escolador do Vaz. Tiveram problemas. A gente vai bater um papo com o Toninho Escolador. Ah, essa chuva aí complicou um pouco, né? Mas o carro na chuva desenvolveu bem. Apesar que nós tivemos três paradas fora de programa. Que atrasou muito. Ainda está o líder da prova, a Duda Banna. Estamos chegando no final, hein? Expectativa grande. Vamos bater um papo agora com o Leijur, companheiro de Aloysio. Olha, a corrida eu peguei. Tinha bastante chuva, né? Com o PSK. O carro, no princípio, estava muito bom. Deu para recuperar algumas posições que a gente tinha perdido. Mas o carro ainda está com problema de embreagem. Então ele está um pouco... Ele tem que cambiar um pouquinho antes. Porque ele estava patinando. Mas assim, deu para recuperar bastante. O carro em si está bom. Vamos ver se o Aloysio consegue recuperar mais posições agora. Vamos bater um papo agora com o Caco Almeida. Eles são líder categoria 4 para Mazerati. O governador está pilotando neste momento. Graças a Deus, estamos indo bem. Estamos em quinto na categoria... Quinto na categoria... Primeiro na categoria e quinto na geral. Por enquanto, tudo bem. Graças a Deus, está correndo tudo bem. Estamos chegando no final de prova. Vamos bater um papo com o João Vendor. É, infelizmente, a gente teve vários problemas técnicos. Mas o carro, se não tivesse dado tanto problema técnico, é um carro muito rápido. Seria uma prova muito boa. Estamos chegando no final de prova. Duda Banda liderando na geral e na categoria grupo 1. Depois vem, no grupo 2, carro 1, 2, 8. Do Antunes e do Man. No grupo 3, liderança de Pistirinho Pinheiro. E no grupo 4, Beto Richa, Caco Ameida e Neto. Grupo 5, a família Pardo. Grupo 6, o Tassi e o Sermann. Grupo 7, Cesar Ferro e Rampazzo. Momentos finais das 500. Vigilandrina, 20ª decisão. Duda Banda liderança. Vem Pistirinho e Pinheiro em segundo. Eda Soares e a família Faustini na terceira posição na geral. Depois aparece o Man e o Antunes em quarto. Em quinto, aparece Beto Borghesi, Furquim e Penques. 6ª posição, Luciano Borghesi, Mário Marcondi e Claudione. 7ª aparece aí o Beto Richa, Caco Ameida, Neto e o Caram. Em 8ª, o Bley e o Aluísio. 9ª posição, o Sermann Otassi. Em 10ª, o Luke Monteiro, Martinez e Tinoco. A família Banda há anos perseguindo a vitória. Sempre a liderança. E no final, ou no meio da prova, sempre enfrentando problemas. E agora não. Vem pra vencer a vigésima sedição. Mais que merecido. Jair Banda e Duda Banda. Estamos se aproximando no final. Está chegando a dupla vencedora. Diretor Pó com a bandeira na mão. Vai receber a bandeira da Duda Banda. A família Banda vai vencer. Aí, vence a 500 mil de Londrina. 26ª edição. Na 2ª colocação, vai passar para o Pistilho e Pinheiro. Que são os vencedores da categoria do grupo 3. Depois, Eda Soares, Ney Faustini. A família Faustini fazendo o 3º na geral. Parabéns. 4ª colocação, Manhã Antunes, carro 128. 5ª colocação, aparece aí. Beto Borghesi, Furquim e Penques. Na 6ª colocação, Luciano Borghesi, Mari Marcondes e Claudione. 7ª posição, vencedor da categoria Grupo 4. Governador Beto Richa, Caco Almeida Neto e Marcelo Caran. 8ª colocação, Blaise Júnior e Aloysio Moreira. 9ª colocação, carro 30, Sermon e Tassi. 10ª posição, Luque Monteiro, Martinez e Tinoco. Portanto, aí os 10 primeiros. Nessa 26ª edição das 500 mil de Londrina. Você acompanha aqui no programa Velocidade Máxima. Há 20 anos no ar. Bem, está acompanhando a 26ª edição das 500 mil de Londrina. Fica ligado e voltamos daqui a pouquinho. Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família, não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma, não pense duas vezes. Compre um Apolo. É a melhor opção do mercado. Sabe por quê? Ela é prática, cabe na sacada, quintal. Você leva junto com você para onde quiser. Churrasqueira Apolo. A melhor opção para o churrasco. Bem, estamos de volta, se confere então o programa Velocidade Máxima. Aí está o show pirotécnico, final de prova. Onde todos são vencedores. Afinal de contas, terminar uma prova 500 mil de Londrina com quase 7 horas não é para qualquer um. Tanto o aspecto físico, como o aspecto emocional e também técnico. Agora está aí no detalhe o carro do governador Beto Richa, que acabou vencendo na categoria Grupo 4, juntamente com o Neto, o Caco Almeida, o Marcelo Caram. Está de parabéns aí, governador, sempre prestigiando todas as lições das 500 mil de Londrina. E aí no detalhe agora a família Banda, né? Vencendo depois de muito tempo, buscando a vitória, mais que merecido. E vamos bater um papo agora então, o governador Beto Richa. Aí está o governador, finalizou, o ano passado foi frustrante, mas mais que merecido Beto, realmente a gente agradece a participação, que o ano passado se quebrou no início, ficou até o final e agora foi premiado aí. Parabéns, estava na hora. Mas corrida assim mesmo, a gente depende muito da sorte, o equipamento está bem. E olha, o carro estava impecável. Tem que dar parabéns para a equipe, pelo belo carro que colocaram na nossa mão, o Caco Almeida, o Neto Meri, guiamos assim com muita regularidade. Os tempos parecidos e no final deu o primeiro lugar na categoria. Parabéns. Muito feliz, muito feliz, estava na hora. Obrigado. Valeu, Beto. Valeu, valeu. Estou com o meu amigo Mário Marcones. Olha, eu fiquei feliz por ele, estava torcendo mesmo, eles mereciam o ano passado, deram três voltas, quebraram. Parabéns para você, cara. Bom, obrigado, Beto. Foi uma corrida difícil no final, ficamos sem painel, apagou tudo, tinha que ficar contando marcha na cabeça, mas valeu a pena. É, cara, parabéns, viu, cara. Parabéns. E obrigado por ter a oportunidade de ter andado pelo menos um pouquinho no seu carro, que achei fantástico. Beleza. Uma corrida incrível. Foi uma pena, nós tivemos problema logo no início, né, no semieixo, daí trocamos e a vibração era muito grande, mas o objetivo, né, e a corrida era terminar. Terminar as 500 milhas já é uma história. Então, esse foi o objetivo, fomos até o final, né, administrando problemas de asa e outras coisas e chegamos. Rodrigo Matar, que é uma lenda no automobilismo, prestigiando mais uma vez as 500 milhas. Obrigado, aí, Rodrigo. A honra é toda minha. É, mais uma vez, a gente acompanha a 500 milhas de Londrina, terceira vez que a gente está aqui. E, mais uma vez com chuva, dentro do padrão, 500 milhas de Londrina sem chuva não é 500 milhas de Londrina. E foi bacana pela recuperação dos Banna, que se esforçaram muito nos últimos anos. Dessa vez foi muito merecido. Recuperaram cinco voltas depois de um problema de suspensão no carro. E vieram, o Predador foi lá e uau, mordeu todo mundo e leva com muito mérito a vitória. Mas o Pistilho e o Walter, que estavam aqui há pouco, olha o Walter aqui, o Pistilho que me chama de pé de coelho, o Pistilho tira o terceiro pole da terceira prova que eu venho assistir com ele correndo. Então, acho que realmente ele tem toda a razão. Acho que foi muito legal estar aqui mais uma vez e vamos chegar aos 30 anos, né, Beto? Se Deus quiser. Daqui a quatro, esse é o 26º ano da prova, que em 2021 a gente consiga estar junto para os 30 anos da prova. Se Deus permitir, obrigado por ter a sua participação. A honra é toda minha. Daí, o campeão, parabéns, hein? Grande corrida, hein? Obrigado, obrigado. A equipe toda ajudou, não é só a gente que faz tudo isso, né? Mas, corridão, corridão. Bati na trave de novo, mas, tamo aí. No ano que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Parabéns pra você. Obrigado, obrigado. São Paulo, esses gostos do que você tem, né? Andaram muito bem, foi merecido. Olha, que parabéns pra essa grande corrida. Obrigado, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui, é uma satisfação muito grande participar dessa prova. É a quarta vez que a gente participa. E ano que vem vamos estar aqui de novo. Realmente, andaram muito, o carro foi fantástico. Parabéns. Obrigado, obrigado. Foi difícil? Foi difícil, foi difícil. Começou a chover, escurecer, chuva. Com a noite foi complicado, mas no final deu tudo certo. Agora é peito o pódio. É isso aí, vamos pro pódio. Foi bom, foi uma prova segura. Corremos com o equipamento sem dar problema algum, mecânico. Corremos num ritmo pra chegar. Fizemos uma prova calculada. Aos meus companheiros aqui, foi fantástico. Essa dupla aqui, juntamente comigo, olha, o nosso carro teve perfeito. Foi difícil, a prova não foi fácil. Foi difícil, choveu aí no final. Último sexto da prova aí que a gente dividiu em... Um sexto pra cada um, dois sextos pra cada um, o jogo o tempo inteiro, apertava, voltava. Finalzinho recebo no rádio, na mesma volta do quarto, vai pra cima. Mas muito trânsito não deu não, um pouquinho. 50 segundos isso? 40, né? 40. Vander, Vander, foi de fantástico, né, cara? Foi ótimo, maravilhoso. Tote, parabéns. É o seguinte, o carro do Tote não anda em reta, mas que é resistente é. Muito, muito. Chegamos, chegamos, né? Chegamos, chegamos. Aí sai, gente, ó. Vamos pro pódio, cara. Aí, Luke, sua experiência. Ele é o narrador oficial de várias categorias. E agora fez... Ele já narrou essa prova aqui. Agora ele como piloto. Como piloto. Na raio é muito tranquilo. Correr é sensacional. Eu já tinha enterrado o pódio deles. Ah, olha os milho aqui, ó. Eu já tinha enterrado o pódio deles naquela estupidez que eu fiz lá. Eu falei, não, aguentar? Ô, louco. Vamos embora. Se for só esse problema, era... Aí, quem tá na frente, quem tá atrás? Quanto tempo, quanto mais, quanto menos, quanto o caralho todo. E quando eu ouvi, ainda falei pro Sérgio no rádio. Ele falou, ó, vai ser na tua frente aí pra devolver o P10 de vocês que eu enterrei. E não foi aqui. Foi lá na oposta, passei pra décimo. E acho que ficamos em décimo até o final, né, Sérgio? E... É pro pódio, cara. Cara, é comemorar esses dois irmãos aqui. O Sérgio é um mais ainda, o Tinoco é um irmão. Aí, ó. Dose, hoje eu vou tomar um barril, cara. Aqui é de carvalho, sei lá. Pô, Sérgio, Sérgio. Sérgio. E daí? Foi boa a prova, né, cara? Pô, foi muito boa. Primeira vez que eu participo de uma corrida de endurance. Assim, uma experiência incrível, incrível. Tô apaixonado por isso aqui. É, vou ter que voltar outros anos, pô. Vocês estão de parabéns pela organização. Tudo muito feito com cuidado, com carinho. É bacana de ver. Vocês estão de parabéns. Obrigado, obrigado. Vocês estão de parabéns. E agora eu tô dentro. Pegou, bispo. Lá, pegou, bispo. O Tinoco já conhece, né, Tinoco? É a terceira prova que eu faço aqui nas 500 milhas. E é uma coisa, como o Sérgio falou, especial. A gente corre, né, Interlagos, corre em Itarumã, corre em Mogi. Mas aqui é o clima, é a família, é a disputa, entendeu? É uma coisa, é uma energia que te contamina. Você quer vir todo ano, todo ano e não parar mais, entendeu? Ainda mais com chuva, calor, seco. Teve de tudo. Teve de tudo, entendeu? Nessa corrida, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Luciano Borghesi, tá aqui o meu amigo Cláudio. Já entrevistei o Mário. Brava fantástica. Fantásticas. Nós tivemos alguns contratempos, mas no final fui feliz. Chegamos em segundo, na P2, não é isso? Na geral em sexto, tá excelente. Em quarto, na P3. Ótimo. Bem diferente do ano passado. Bem diferente. Muito mais sorte, probleminhas. Mas, tudo bem, a chuva deu muitas panezinhas elétricas. A gente ficou sem rádio, ficou com problemas no sensor de posição do acelerador. Tivemos umas paradas, perdemos voltas, mas chegamos bem. Foi a melhor prova do ano. Com muita emoção, muita chuva, escuridão. Teve de tudo, foi ótimo. Bem, estou com o Fábio Greco. Um dos favoritos para ganhar com a Ferrari. Infelizmente, não tem problema, né, Fábio? É, com 15 voltas de prova, nosso escapamento quebrou e ficamos 1h20 parado no boxe. Mas não desistimos, voltamos, viramos a volta mais rápida da corrida. E viramos a volta mais rápida o tempo inteiro e ainda conseguimos chegar em quinto na nossa categoria. Que era, para nós, é uma vitória pelo fato de ter ficado 1h20 parado. Então... Muito difícil, né? Muito difícil. Choveu, secou, choveu de novo, secou de novo. Quer dizer, teve de tudo na corrida. Eu acho que prova longa é isso aí. É a diversificidade que você tem durante a prova, né? Com as pessoas mais bem preparadas, mais bem... Com o carro mais bem acertado, se dá melhor. E parabéns para o Duda, que foi impecável o fim de semana inteiro. É, eu estou com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinache, mais uma vez prestigiando. Ano passado a gente esteve aqui, agora como prefeito. Prova bonita, difícil, realizamos mais uma edição. Você sabe que eu admiro vocês? Que eu sou médico de ambulância, né? Então eu ando devagarzinho e socorro quem se excedenta. Aqui não aconteceu acidente nenhum. Velocidade altíssima. Quem gosta de carro, de emoção. E isso é importante, viu gente? É importante falar para Londrina. Um evento como esse, ele movimenta a nossa economia. Ele gera emprego, gera renda, mostra a cidade de Londrina de uma forma positiva para todo o Brasil. Ainda na quinta-feira eu fui num hotel da cidade tomar café da manhã com um grupo de empresários, sete horas da manhã, e o hotel lotado de pessoas de fora que vêm para cá. Então vocês estão de parabéns. Londrina só tem a agradecer e que venham muitos e muitos e muitos e muito mais provas como essa. Fazendo parte do aniversário da cidade de 500 mil de Londrina. Prefeito, obrigado, depois vai entregar o troféu lá. Vamos sim, e faz ambos que eu venho, hein? Aí o momento mais esperado das 500 milhas. Entrega do troféu dos dez primeiros colocados. Daniel Procopio entregando aí o décimo colocado, o trio, Luque Monteiro, Martinez e o Tinoco. Depois, na nona posição, o Sermon Itassi. Oitava colocação, aparece aí o Blaise Júnior e o Aloysio Moreira. Sétima colocação, aí o governador Beto Richa, Caco Almeida, o Neto e o Marcelo Caran. Depois, na sexta colocação, Luciano Borghese, Mário Marcondi e Claudio Leone. Quinta colocação, Beto Borghese, Furquim e Penques. E agora, Rodrigo Matar, jornalista, famoso também. O presidente da Federação Paranense, Rubens Gatti. E o prefeito da cidade de Londrina, Marcelo Benidati. Entregando o troféu, portanto, para os quartos colocados aí, o Antunes. Depois, na terceira colocação, o Edas e o Soares e a família Faustini. Em segundo, o Pistini e o Pinheiro. E em primeiro, aí, Jair Banna e Duda Banna. Portanto, os vencedores das 26ª edição das 500 mil de Londrina. Aí estão os 10 primeiros colocados. Nessa belíssima prova, se encerra o calendário paranaense de automobilismo. Agora, entregue o troféu por categoria. Grupo 1, portanto, quinta colocação, Fábio Greco, Cataline e Guilherme Salas. Quarta colocação, aparece Beto Richa, Caco Almeida, Neto e Marcelo Canan. Depois, na terceira colocação, Beto Borghese. Ainda está recebendo o troféu. O Ricardo Furquim e o Penques. E na segunda colocação, a família Faustini e o Edas. E o grande vencedor, Jair Banna e Duda Banna. Aí, portanto, o pódio da categoria Grupo 1, os 5 primeiros colocados. Agora, o pódio da categoria Grupo 2. Na quinta colocação, aparece o carro 10, Luiz Abad e Dal Ponte. Quarta colocação, o Crestani e o Ritchie. Terceira colocação, a Luiz Moreira e o Bray Jr. Segunda colocação, o Luciano Borghese, Mario Marcondes e Claudio Leone. E os grandes vencedores, o carro 128, o Man e o Antunes. Agora, o pódio do grupo 3. Quinta colocação, o Luiz Moreira e o Bray Jr. Quarta colocação, o Luciano Borghese, Claudio Leone e Mario Marcondes. Terceira colocação, o Beto Borghese, Furquim e Penques. Segunda colocação, o carro 128, o Man e o Antunes. E o grande vencedor, o carro 151, Pistili e Pinheiro. Lembrando que tem pilotos que se inscrevem em outras categorias, acima da sua categoria. Agora, a categoria, o grupo 4. Terceira colocação, o carro 45, do Paulo Totaro, Claudio Ritchie e Mario Marcondes. Em terceiro, o João Vêner e Ademir. E os grandes vencedores, o governador Beto Richa, Calcombeida e Neto. Agora, a categoria, o grupo 5. Terceira colocação, o carro número 33, do Roberto Baú e o Moraes. Segunda colocação, aparece o carro número 107, João Vêner e Ademir. E os vencedores, a família Pardo, o carro número 40. Diego Pardo, André e Ademir Pardo. E agora, meu amigo César Ferro e Rampazo, fizeram de tudo para participar das 500 milhas. Estão de parabéns e sendo premiado, portanto, as 500 milhas de Londrina, 26ª edição. Vamos ficando por aqui. Você curtiu, portanto, a 26ª edição. O próximo encontro, dia 22, 23 e 24 de novembro de 2018. E você não pode perder, se assim Deus permitir. Até lá! Bem, só um final de mais do programa Velocidade Máxima. Vocês acompanham a 26ª edição das 500 milhas de Londrina. Foram quase 7 horas de muita velocidade. O programa fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus. Feabés. Um forte abraço e fiquem com Deus.